Hi, aqui é a tia Cris Cunha. Gente, eu vivo descapelada em casa, tá? Eu vou me preparar para sair, porém, o meu cabelo é a última coisa que eu tenho que fazer, por quê? O meu cabelo é uma coisa, sim, muito louca. Ele tem vida própria, ele é crespo, sem vergonha, então eu deixo ele por último, eu dou uma secada nele, deixo ele bem rei leão, uma coisa meio selvagem, aí depois eu venho, faço os contornos, passo o meu bom gloss. Aí depois eu venho com filhos e tal, a minha sobrancelha eu estou tentando usar o mais natural possível, por quê? Tem uma pessoa que falou que a minha sobrancelha era da Nike, eu forçava muito na maquiagem, e tem isso também, né? A questão da... Vamos falar de maquiagem para pessoas meninas trans. O que acontece? Quando a gente começa a transição, a gente quer parecer uma boneca, a gente quer ser feminina e acaba virando ao invés de uma Barbie, a gente acaba exagerando e a gente acaba virando uma Annabelle. Quantas vezes eu já saí e eu trabalhava com um público com uma linha de cosméticos. E o que aconteceu? Tô quase morrendo, vovó tá quase morrendo. É... Sendo de uma dengue, gente. É... E um belo dia eu estava atendendo uma senhora na qual, muito linda, muito elegante, e a minha sobrancelha estava super marcada, porque eu achava... A gente tem essa mania de quanto mais maquiada, mais você disfarça suas imperfeições, só que se você não tiver técnica, você acaba pegando as suas imperfeições e maximizando isso. E eu estava na loja atendendo e atendi muito bem, consegui fazer minha venda, me abatia muita meta. É... Porém, no final da venda, uma moça falou assim, moça, você tem que... Assim mesmo. É... É... Se eu fosse você... Eu sou o designer de sobrancelha e não sei o quê, e a sua sobrancelha tá muito forçada. Hoje eu vendo as fotos, realmente não tinha necessidade de colocar uma sobrancelha daquela. Porém, era marcante. Era uma coisa que... É assim, é muito louco, porque algumas pessoas falam, nossa, a sobrancelha é perfeita, ela é super delineada. Isso porque... Teve a época da sobrancelha muito marcada. Só que eu já tenho uma expressão muito expressiva. Então eu ficava muito malévola. Eu achava o máximo, porque onde que eu chegava, quem fez a sobrancelha? E era eu que eu estava fazendo, então eu fazia a sobrancelha através da minha. Só que o tempo foi passando, a tendência foi mudando. E eu continuei fazendo o carimbo no rosto. E hoje eu tô prezando não usar muita maquiagem. A não ser uso um blam, uma coisa mais leve. E faço contornos. E tento tomar cuidado com os contornos. Por quê? Dependendo... Eu tô aprendendo a lidar com o meu rosto agora. Por quê? Na internet você vê muita marcação assim, marcação assada. Só que o rosto de cada uma é cada uma. Então eu marquei meu rosto muitas vezes errado. Por seguir blogueiras e dicas de maquiagem errado. Sendo que meu rosto ele é mais oval. E eu sempre quis marcar, fazer marcação. Só que quando eu fazia muita marcação, geralmente meu rosto ficava mais masculino. Porque ficava mais quadrado. Hoje eu tô tentando suavizar os contornos. Tá dando certo. Gente, eu tô com a senhora falando com sua voz. Mas é o que tem. Vou passar batom. Ai, ai. Eu tenho que sair hoje. Na verdade eu vou pra casa da minha mãe e da minha família. Eles vão fazer uma festa com o meu cunhado. Ah, eu tenho uma novidade. A minha irmã é bolsonarista. Nem sei se pode falar se na internet hoje em dia pra não ser cancelada. Bolsonaro! Mas é de extrema direita. E é como muito louco, né? Você... Mas ao mesmo tempo, é engraçado. Porque, gente, eles não são transfóbicos loucos desse ponto não. Mas tem a posição de extrema direita. Então, assim, tá sendo muito engraçado pra mostrar. Porque eles sempre viveram a mamãe, papai e família bonitinho. Graças a Deus a minha irmã e meu cunhado. Eles... Tavam estabilizada legal. Bem legal, né? Mas também foi por muito esforço. E... Entre esquerda e direita, eu fico no meio. Porque eu não acredito em nada que é direita e esquerda. Porque, na realidade, a gente vive... A gente é volátil. A gente fica entre direita e esquerda na vida real. Não existe essa pessoa 100% direita, 100% esquerda. Porque, se fosse assim, né? A gente não conseguia sobreviver. A gente vai se adaptando ao que dá. A realidade é essa. Então, mas as pessoas têm essa mania de serem cegas. E achar que... Quando você toma um partido, você tem que ser extrema. E... Isso não funciona na vida real. Mas a gente vai se adaptando e... Eles vão fazer o aniversário de times, né? Essa coisa de times de futebol. Eu sou uma boa flamenguista aqui. Mas não sou fanática. Eu não sou louca. E eu acho que vai dar muita chuchação, muita brincadeira. E o que eu resolvi? Eu vou resolver de ir do uniforme do Brasil. Porque eu sou brasileira. E eu vou ver... E eu não desisto nunca. Eu vou tentar ir de brasileira pra... Causar... Ser diferente das iguais. Que merda que isso vai dar. E eu vou pegar a estrada daqui a pouco. E vou tentar me divertir. Vou tentar conhecer outras pessoas que vão. Que eu não conheço. Do Rio de Janeiro. Eu não sei como que vai ser. Mas eu acho que vai dar bom. Vocês também na família de vocês, assim... As festas... Vocês se sentem pertencentes à família de vocês? Porque assim... A minha família hoje tá muito restritiva também, né? É minha irmã. As crianças. Meu cunhado. Mãe e pai. Tem uma avó maravilhosa também. E tem uma tia que eu gosto muito. Que eu não vou falar o nome. Porque senão as outras vão ficar putas comigo. Mas é a que eu mais me identifico. Não porque... É a preferência. É a história de vida. É a pessoa que ela é. Pelo que ela já passou. E pelo que ela já superou. E é uma pessoa que... Que não me vê diferente de nada. Aliás... É. Eu não posso falar muito. Ai, amiga. Eu tô brincando. Gente, eu tenho um problema sério. Eu sou uma pessoa muito nervosa. Muito estressada. Porque os hormônios... Ai, tudo que eu vejo, assim... Eu começo a pegar e destruir. Isso também não é bom. Mas voltando ao assunto. Eu vou me preparar pra pegar a estrada. E... Essa questão de família... Pra você que tá começando... Eu tava até falando no outro vídeo sobre isso. Gente, não força barra. Se você é uma menina trans... E quer se transicionar... Vá devagar. Cuidados com... Igual eu tava falando sobre o excesso de maquiagem. A roupa... A postura... A forma que você vai falar... Por que que acontece? As pessoas pensam... E esperam da gente... Agressividade... E forçação de barra. E a gente acaba caindo nessa armadilha que... Eles aprontam pra gente. A sociedade é a filha da puta. Ela apronta pra você. Ela te cutuca. Ela te faz virar um monstro. Eles são filhas das putas, tá? Eles falam em nome de Deus... Coisas bonitas. Que te amam. Que aceitam isso. Aceitam aquilo. Mas não aceitam nada. Porém, se você fizer isso ou aquilo... Aí você acaba entrando num jogo sistemático. Então toma cuidado com as provocações. E entenda que você sempre vai ser superior... Aquele que não entende. E tem gente que não vai querer entender. Aí você se afasta. Mandar pra puta que pariu. Vai se maquiar. Vai ser bonita. Com o coração quebrado. Porém... Bonitinha, tá? Um grande abraço. E eu vou voltar mais vezes. Comente, compartilhe. Fala comigo. Pelo amor de Deus, aqui embaixo. Beijos.